O meu desejo É dar-te um beijo É ter desejo De te beijar O meu desejo É dar-te um beijo É ter desejo De te beijar Perdidamente Como quem sente Que o teu sorriso Vai acabar Perdidamente Como quem sente Que o teu sorriso Vai acabar O meu desejo É dar-te um beijo É ter desejo De te beijar O meu desejo É dar-te um beijo 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 É dar-te um beijo